E aí, estamos de volta, gente, fortes emoções do programa hoje da Agenda de Shows. Olha, a Agenda de Shows do Shot Vip desse mês de semana é sexta, estarei em Capiranga, sábado em Manacapurô, no Boteco do Sítio, domingo no Beira Rio, lá do Meriti, e na segunda no Bloco da Marcilio Dias. Obrigada por terem vindo hoje no programa, viu, Shot Vip, muito obrigada. Foi o programa hoje de fortes emoções, cada descoberta, gente. Vocês podem ficar à vontade de tocar outra música, não precisa tocar delicinha de novo, ok? Estão pedindo mototáxi lá, não, eles vão tocar a música que eles quiserem, tá? Um beijo a todos vocês, obrigada pela audiência do programa de hoje. Amanhã tem mais programa da comunidade com outro talento, fica ligado. Vamos lá, gente, tchau! Toca Shot Vip! Tchau, gente, até amanhã! Shot Vip! Da pluma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Bora, Jonathan, bora, Júlia! No meu cavalo, preso dos cabelos ao vento Bora aí, Talo! E o sol pairando, nossa roupa no varal Da pluma leve das paixões que vem de dentro Da pluma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do meu cavalo, preso dos cabelos ao vento E o sol pairando, nossa roupa no varal E tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais É o peixe palhaço, hein? E tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou em meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu virias Numa manhã de domingo Eu já escuto o anjo sussurrou em meu ouvido Eu já escuto os teus sinais E tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tchau, tchau.